Gente, ficou muito custo, muita dificuldade Eu consegui resolver o problema do sorteio do drone Mavic Air Teve de tudo, viu? Teve celular pegando fogo Tive que refazer aqui a minha gambiarra toda E folha, folha atrás de folha É escrito pra todo lado Pra poder resolver esse negócio Agora eu tô aguardando as pessoas fazerem o pagamento dos Pix Do Mavic Air Como eu havia dito antes As pessoas que já tinham escolhido o drone sem saber que drone era Teriam prioridade pra escolha de números, né? Se houver algum caso específico Algum problema Eu vou solucionar Se as pessoas fizerem o pagamento dos Pix agora à noite Eu ainda sorteio o drone amanhã de manhã Eu tô morto de cansar, tá gente? Tô o dia inteiro pra resolver isso Olha, minha bateria também vai acabar Cadê? 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 Aqui o negócio hoje foi sinistro Tem que dar tempo, tem que dar tempo Nossa mãe Deu certo, deu certo Continuando no jogo Isso, nossa, tava em 1% O que eu acorde? Se todo mundo fizer o pagamento agora à noite Nos números A gente vai fazer o sorteio amanhã cedo Do Mavic Air Ai, ai, ai Tô cansado, hein? Cansado não é pouco, não Vou ficar aguardando só o pessoal fazer o pagamento Aí nós faremos amanhã cedo, né? Se tudo der certo O sorteio do drone Vou tirar só o drone Vou tirar os equipamentos, não Ah, vou ir colocando enquanto eu tô fazendo Enquanto eu vou falando Qualquer problema que deu Que der Vou solucionar Eu só peço paciência Porque Quem estava acompanhando o grupo Viu a dificuldade que é lidar com as pessoas, né? Um desespero, uma loucura Gente daqui, dali Vai, volta Mas isso infelizmente aconteceu Porque Teve gente que escolheu o número E sumiu no mundo, né? Teve gente que achou Que eu ia sortear o drone Sem conferir tudo antes Pode dar trabalho Mas a gente tem que conferir Não tem jeito E é isso Se tudo der certo Amanhã cedo a gente faz o sorteio Do Magic Air Do A situação do C-Fly E do Mini Do Mavic Mini Eu vou resolver assim Que eu sortear esse Mavic Air Vou começar a conferência Dos números, né? E Será que hoje eu consigo Pôr isso do jeito certo? Nas últimas vezes eu apanhei Ah, é tecnológico Fazer o que? Não tem que saber Para montar, não Eu nem trabalho com o DJI Arrumo um ou outro, né? Mas aí Sobre a rifa vai ter, né? Vai dar tudo certo E quem está na rifa do C-Fly E do Mavic Mini Aguarde, né? As próximas novidades Com calma e tranquilidade Que tudo vai se resolver É bem tecnológico Eu não sei nem montar Que couro, né? Rapaz, ao vivo Você tomar um couro Mas o que não importa O que importa É o sorteio acontecer E todo mundo ficar feliz Eu desejo Boa sorte Para as pessoas Que entenderam, né? A situação Porque A gente se prepara Para fazer um sorteio Mas algumas pessoas Não fazem a coisa Do jeito certo Ou É tecnológico Carso, velho Seria imontável Tecnologia de ponta É E quem está rindo Yolanda Sabia imontável Não sei mesmo, não Não sei, não Dá trabalho Montar Fazer o quê? Quem Está lá Participando Da rifa Faça o pagamento E logo Será o sorteio Nossa, é chique demais Eu vou parando por aqui Em relação aos outros dois drones Eu vou começar Após o sorteio A fazer as conferências Dos números Você que está participando Dos outros sorteios Já se adiante Manda para mim O nome Por escrito Não é uma foto Do seu nome, não Porque na hora Que eu for digitar Seu nome no WhatsApp Eu preciso do nome lá Para que eu possa Fazer a conferência Manda por escrito O seu nome O número Que escolheu E o comprovante De pagamento Para a gente agilizar Esse outro sorteio Esses dois outros sorteios Também Teve gente que mandou Foto Do nome Aí é uma Vick Air Monstrão, não Legal Se tudo der certinho Amanhã cedo Eu faço Um sorteio desse E Já começo Já Conferência Do sorteio Dos outros dois Se eu ver Que a situação Dos outros dois Está muito ruim Eu vou seguir Uma dica Que o Edson Me passou A respeito De Considerar Os números Que já foram escolhidos E fazer um sorteio Duplo Do Do Mini E do C-Fly O C-Fly Que era o patinho feio Acabou virando O drone mais bonito Do sorteio E está ali secando Olha Chique, né Não É Esse drone Então vai ser sorteado Assim que todos os números Foram conferidos E desejo Boa sorte Quem vai participar Estou cansado Muito cansado Já tem Já Não vai ter como eu voar Porque No meio dessa bagunça Que está aqui em casa O drone nem se Olha lá O gimbal dele O gimbal dele Para mim É muito melhor Ah não É a bateria A bateria dele Está acabando É até bom Que eu ponho para carregar Vou ter que fazer um voo Mesmo durante a live Não, não vou não Sabe por quê? Eu vou precisar do celular Para fazer a live Aqui hoje teve de tudo É a bateria Eu vou ter que dar uma carguinha Então é isso Desejo boa sorte Quem vai participar Efetivamente do sorteio Espero que o ganhador Faça um bom uso Porque é um drone Extremamente profissional Dá para filmar Casamento Eventos Futebol Tudo Sem contar Que ele é muito chique Já tem bind O gimbal já está funcionando Tudo ok E é isso Então a situação Desse drone Ficou resolvida Falta agora Resolver o problema Dos outros dois drones Espero que eu não tenha Tanto trabalho Igual isso Porque eu vou ser sincero Estou morto Estou moído Moído mesmo Então é isso aí Um Mavic Air Para vocês Quem ganhar Vai ganhar um drone Muito legal Não é não? Nos vemos então No sorteio Se todo mundo Confirmar o pagamento Eu vou fazer já Na Amanhã cedo Depende do pessoal Agora A minha parte Que eu tinha que fazer Eu já fiz E quantas pessoas Que entraram no sorteio E sumiram Então gente Você entrou no negócio Não participa Né poxa Teve gente que desapareceu Realmente desapareceu No mapa E eu fazendo vídeo Atrás de vídeo Apareça Dê as caras Cadê você E nada É Eu sei que quem ganhar Vai ficar feliz Né Porque é um drone Muito legal Ai ai Muitos recursos Né Novo Cheirando a Estofado De Mercedes O drone vai ser Revisado Antes de ser entregue Para o dono Mesmo ele estando Funcionando Vai ter também Um vídeo de teste Do drone E os outros Dois drones A mesma situação Assim que eu confirmar Todos os números Que eu tiver confirmado Tudo direitinho O drone vai ser sorteado Então é isso Eu fico aguardando Então só o pessoal Fazer os pagamentos Para que eu possa fazer O sorteio do drone Espetáculo Quando eu for fazer O sorteio Não vai dar Para eu ligá-lo Né Porque eu vou estar Usando o celular Vou precisar Do celular Fazer a transmissão Porque esse celular Meu está estragado Estragou mesmo Dessa vez Ele arrebentou todo Para vocês terem ideia Eu precisei usar O WhatsApp Web Para poder Fazer o grupo De WhatsApp E ir confirmando Com todo mundo Estou morto De cansaço Vou pedir um sanduba E comer E dormir Hoje eu não tenho Energia para mais nada Mas quem está Participando também Dos outros sorteios Pode ficar tranquilo Que logo teremos O sorteio Né Logo teremos O sorteio Vou começar Amanhã mesmo A conferência Dos números Para que a gente Possa fazer logo Em breve Então vou até pegar Aqui o Cefai Para vocês Ele ficou muito legal Né Ficou bonito Diferente Possante Um Cefai Fé Para você Tem um tridente Na parte da frente Dele Rugado É Vai fazer uns voos Legais Eu ainda vou fazer Um pequeno acabamento Na tinta Né E em breve Ele vai ser sorteado Também Legal É isso aí Então Quem está participando Do sorteio Assim que confirmar tudo Eu faço o sorteio É isso Eu vou nessa aí Gente Isso não acaba nunca Ô Meus vizinhos Estão em tupinas Artérias Tudo que é tipo De cachaça A gente sabe Como é que nós estamos Aí ó Miojo Tudo para eu poder Terminar esse negócio Eu estou no meio Dos cadernos Comendo miojo E um suquinho De maçã E nem é do que eu gosto Não é possível Na verdade Eu achei Esse suco de maçã Jogado embaixo Da minha cama Eu devo ter comprado Em algum momento Não está vencido Mesmo Eu vou beber Miojo Numa sexta-feira Não deu tempo De eu comprar Nem meu sanduba Vamos lá Sorteio vai ser amanhã Às 10 horas da manhã Sorteio vai ser amanhã